O Luciano Henrique já entra com o titular? A única dúvida que nós temos aí é só com a inclusão. Tem o Léo, né? Nós vamos analisar aí. Hoje teve uma avaliação do Secar aí. Alguns jogadores a gente sentiu que estavam um pouco desgastados. Nós vamos dar uma analisada, vamos ver a recuperação, mas a dúvida entre o Natan e o Luciano Henrique, né? E nós vamos dar uma analisada. O Léo pode ser que comece, né? Nós vamos talvez fazer um desejo de entrar com uma formação um pouco mais ofensiva. Não vamos adiantar nada. Acho que nós vamos esperar primeiro até a recuperação desses jogadores para depois, mas o Luciano Henrique ou o Léo são jogadores que podem ser a grande surpresa já para esse jogo, né? Zé, um assunto que todo mundo está comentando hoje. A garantia nos afetos dos homens. O que você achou particularmente? Achou que era uma roubagem? Eu acho que o jogador, no dia que ele estiver de folga, né? E acho que ele foi lá também com o intuito de fazer um desejo, sei lá, se foi da namorada, não sei, se foi de uma amiga. E ele foi observar também. Para mim, eu acho que não tem problema nenhum, não. O jogador tem um momento de descanso, de lazer. Ele tem toda a liberdade, tem toda a confiança, a responsabilidade aí de fazer o que ele achar melhor, né? Acho que foi ver o jogo. Com certeza, foi mais um olhido lá para observar os dois adversários que nós vamos ter pela frente. Então, vamos trocar informação com ele para saber como é que foi. Com relação ao time das bolas aéreas, os cinco gols que o time levou já, três gols que... Há uma preocupação específica sobre isso? É, a gente... É lógico que já dois jogos a gente não tem tempo para trabalhar, né? Então, a gente está tirando o tempo que tem, apesar de toda a situação que o campo estava, o cansaço dos jogadores, mas pelo menos a gente trabalhou um pouco a bola parada, que é uma preocupação. Mas eu acho que a resposta disso é só repetição, é só aprimorar, é só repetir, treinar, né? Então, eu acho que nós não vamos ter problema, não. Já melhorou bem já com o treinamento. E... Só acho que a gente não pode mais estar disperso, né? Desatento, sem concentração, principalmente na bola parada e na bola aérea. Que é isso que nós cobrando dos jogadores. Ô Zé, quanto ao adversário, esse piranga que tem em Ludemar comandando o ataque da equipe? É, eu já tinha comentado isso desde o início do campeonato, nós vamos ter de surpresa, né? Os adversários estão se fortalecendo. O trabalho a gente já conhece o dado, né? A gente sabe da competência, da capacidade dele e dos jogadores que eles contratou, que eles fizeram, né? Então, sem dúvida, tá no mesmo caminho nosso, vai ter dificuldades, vai ter adversidade, vai oscilar. Mas a gente tem que ter o comportamento que nós tivemos quanto Serra Talhada, quanto o Bom Jardim, quanto o Belo Jardim. Que é ter atitude e se impor como time grande. Nós temos que jogar como time grande. Dentro do Arruda, quem tem que ditar o ritmo e tomar iniciativa é o Santa Cruz. Nós não podemos sair atrás, nós temos que sair na frente. Então, por isso, nós temos que mudar essa conduta. Tem que jogar com a conduta é de time grande. Time grande tem que fazer o adversário ficar lá no campo do adversário. Mas a gente tem que ali, dar essa prudência de respeitar e tomar cuidado, principalmente com os contra-ataques. Então, o adversário é um adversário que já mostrou que tem potencial, vai crescer na competição. Por isso que eu acho que nós temos que ficar atentos, principalmente nos jogos dentro de casa, né? Então, tem que tomar iniciativa, tem que se impor desde o início do jogo. Contra o Serra Talhada, o time esboçou o poder de reação, venceu, perdendo por 2 a 0, reverteu a desvantagem, venceu por 4 a 2. Você falou que o time estaria pronto até a quinta rodada. Está chegando a hora, o que é que está faltando ainda para o time ficar mais? Eu acho que nós vamos melhorar, nós vamos crescer. Não sei se até a quinta rodada ele vai poder contar com todo mundo, né? Mas nós precisamos fazer a mistura, precisamos fazer jogo treino, precisamos condicionar na parte física. Então, o Santa Cruz vai se preparar. É lógico que a gente precisa somar pontos agora, né? E nós precisamos fazer o dever de casa. Precisamos conseguir resultados justamente porque nós vamos sair, vamos voltar novamente a jogar fora de casa. E os jogos fora de casa estão sendo muito difíceis. Acho que nós fizemos os 10 primeiros minutos nossos, não foi bom. E acho que a gente não pode ter o elemento surpresa. Nós temos que acostumar a sair na frente. Não perder a concentração, o foco e a atenção no início do jogo. Por isso que é necessário oscilar altos e baixos. Isso vai acontecer até a gente definir um time para dar sequência. Então, os jogadores estão, todos eles estão trabalhando. Todo mundo está brigando. Quem está dentro está brigando para ficar, quem está fora está brigando para entrar. Eu quero dor de cabeça. O treinador gosta disso, quer ter banco, quer ter disputa. É isso que vai fazer um Santa Cruz a chegar ao bicampeonato e a classificar, a chegar ao quadrangular. Obrigado. 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 Obrigado.